Falamos há pouco aqui sobre a situação da rua Piratuba, né? E tá complicado, não tá? O município nega que as obras de drenagem e pavimentação estejam paradas. Segundo a prefeitura, o projeto da rede pluvial foi refeito e por isso o prazo de conclusão acabou ampliado em cinco meses. E que desde janeiro a empresa não teve tempo hábil para trabalhar por causa do mau tempo. Só que os comerciantes, eles já relatam até prejuízos e queda de clientes. Ninguém tem trabalhado por lá desde o carnaval, segundo a população, que inclusive não está gostando nada, nada de como está a situação da via. O Jornal do Meio Dia foi lá conferir e ouvir os moradores e a gente mostra aqui na tela do Jornal do Meio Dia. Coloca aí, vamos lá, produção. Nos últimos tempos, o Josias ganhou uma vizinha nova. E olha que era para eles se enxergarem pouco, já que era para ela estar em constante atividade. Acontece que a máquina quebrou e foi colocada aí, no terreno em frente ao do aposentado. Agora está parada quando deveria estar em pleno vapor trabalhando nas obras da rua Piratuba. O motoqueiro que desvia do buraco, parale-pip do solto para tudo quanto é lado. E agora, como parou, porque ninguém mais está fazendo nada, você vê o pó invadindo tudo quanto é coisa. É que a Piratuba começou a passar por melhorias no início do ano. A ideia é que os trabalhos de drenagem e de pavimentação entre as ruas Inconfidentes e Iririú, primeiramente, durassem cerca de dois meses. Homens e máquinas estavam tocando tudo direitinho, até que de uma hora para outra teriam paralisado os serviços. Este morador que não quer se identificar mora em frente a um dos pontos em que só dois homens ainda tocam os trabalhos. Mas eles seriam terceirizados. Isso aqui está uma vergonha, ninguém trabalha. Desde o... acho que eles foram pular o carnaval na Bahia, não voltaram ainda, porque foi da quinta-feira de carnaval que eles pararam, até agora não ligaram as máquinas ainda. E aí se foram as máquinas e ficaram os transtornos. Mesmo eu que moro, sei lá, quase 40 metros da rua, porque minha casa é afastada, eu sinto, você imagina quem está na beirinha da rua lá, o drama que é todo santo dia conviver com isso aí. Para nós, piorou. Ou você faz, ou não faz. Então, como a rua estava antes, ela estava melhor do que está hoje. Pelo menos tinha um buraco, mas não tinha o pó. Hoje você tem os dois. O Luciano tem um comércio na Piratuba. E bem em frente ao estabelecimento deles, estão restos de materiais e buracos que têm afastado os clientes. Resultado, prejuízo na certa. A situação de clientes não virem até nós, né? Porque a rua Iririu com problema, a Piratuba com problema. Então, a gente está perdendo o faturamento, né? Não venda só por telefone dos vendedores externos. Mas muita gente deixa de vir até aqui, né? E aí, tu falava também que tem a questão dos produtos. Quando vai entregar ainda, a gente tem que fazer. É um monte de obra, né? Tem que tirar todo o pó, separa. A hora que vai entregar de novo, carregar no caminho, tem que limpar de novo para poder entregar. E aí, tu falava também que tem a questão dos produtos.